Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou iniciando mais um vlog aqui de rotina com vocês. Hoje é quarta-feira, nós chegamos de viagem ontem, que nós fomos lá pra Minas Gerais, né, ficar com a família um pouquinho. Foi muito gostoso, gente, só que já tá batendo uma saudade, sabe? É muito bom tá na bagunça aqui, naquele monte de gente. E já tá dando uma saudade já, foi muito gostoso. E cheguei de viagem ontem, então. Hoje eu acordei junto com meu marido, que hoje ele já foi trabalhar. E tô bem cansada, parece que eu não descansei ainda o suficiente. Tem que desfazer mala. Começou a chover quase agora, tô chovendo bastante e acabou a energia também. Eu vou tentar fazer uma broa aqui, que minha tia lá de Minas me passou receita quase agora pelo WhatsApp. E o que ela fez lá pra gente é muito boa. E eu vou tentar fazer pela primeira vez, pra ver se vai ficar bom. E aí eu vou gravar pra vocês. Aí eu vou desfazer mala também. Tem roupa pra lavar, mas não vou conseguir lavar porque tá chovendo. E sexta-feira agora a gente vai viajar de novo. Nós vamos pra Guarujá, comemorar seis anos de casados. A gente ia viajar agora no carnaval pra comemorar, né, os seis anos de casados. E a gente não ia pra Minas. Só que pacote pra viajar no carnaval é muito caro, gente. Muito caro. E acabou que com o que a gente fosse gastar com uma viagem pra comemorar o aniversário de casamento, a gente conseguiu fazer as duas viajando no próximo final de semana, que ia sair bem mais barato. Então a gente vai comemorar aí o nosso aniversário de casamento, que faz bastante tempo que a gente não comemora. Vou fazer então ali a broa. Meu cabelo, gente, tá, ó, todo foazado porque ontem eu cheguei de viagem, eu esqueci de levar shampoo. E aí eu acabei que não lavei meu cabelo lá. Foi três dias também, né, mas acabou sujando. E aí eu lavei ele ontem, dormi com ele molhado mesmo. Assim que eu cheguei, gente, eu lavei o cabelo e aí eu dormi com ele molhado mesmo. Então ele tá todo amassado, mas enfim, né, vou fazer aqui a broa. Só que eu acho que vai ficar um pouquinho escuro pra vocês, gente. Vou ver se vai demorar pra voltar a luz, porque eu gravo. Ó, vamos aos ingredientes. Aqui tem uma xícara de leite, uma xícara de óleo e uma xícara de açúcar, dois ovos. Aqui tem três colheres de farinha de trigo, uma xícara de fubá e uma colher de fermento em pó. Vamos bater no liquidificador esses ingredientes aqui, ó. Menos o fubá e o fermento. Vamos bater o leite, o óleo, o açúcar, a farinha e o ovo. Vamos bater tudo. Amores, eu voltei. Eu não gravei fazendo o bolo todo pra vocês, porque a energia caiu de novo. Assim que eu ia bater no liquidificador, eu esperei mais de uma hora. E aí pra não estragar a massa, eu acabei batendo na mão. Aí eu não sabia se ia dar certo e acabou dando certo. Eu bati na mão todos aqueles ingredientes que eu tinha mostrado pra vocês, colocando no liquidificador. E depois eu misturei com o fubá. Tá escuro um pouco, né, gente? A energia ainda não voltou. Eu misturei com o fubá e com o fermento. E eu coloquei pra assar e deu certo. Vou mostrar pra vocês como ficou. Ó, gente, o resultado aqui da broa. Vou cortar ela pra vocês verem. Ó, consegui gravar agora pra vocês que tava embaçando. Ficou assim. Eu coloquei queijo na massa. Foi dica da minha tia também. Tá vendo? Ficou até aqui, ó, um pouquinho... Como se fosse douradinho, né? Por causa do queijo na massa. E fica maravilhoso. Tem gente que coloca erva doce, né? Mas eu não gosto de erva doce. Não gosto muito. Ou até como se tiver, mas eu não gosto muito. Prefiro sem. Então eu coloquei o queijo. Por dica da minha tia também. Gente, ficou maravilhoso. Maravilhoso. Se você não tem liquidificador, dá pra fazer também tranquilo. Eu achei que não ia dar certo. Por isso que nem continuei gravando pra vocês. Nem ia colocar a receita no vlog. Mas ficou muito bom. Muito bom mesmo. Tá quentinho ainda. Então, se você não tem liquidificador, você consegue fazer sim. Dá pra bater na mão tranquilo. Eu achei que não fosse dar certo. E aí eu parei de gravar pra vocês. Não gravei o finalzinho ali, né? Terminando de fazer. E aí eu nem ia colocar a receita no canal. Mas como deu certo... Eu tô comendo. Mas como deu certo, gente, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Se você quiser fazer. Se vocês preferirem, eu posso gravar um outro vídeo certinho. Fazendo do início ao fim. Mas não tem segredo, gente. Os ingredientes que eu coloquei, eu mostrei pra vocês. Põe no liquidificador. Bate. Ou na mão mesmo. Eu tive que bater na mão porque a energia acabou de novo. E depois vocês misturam o fubá com o fermento em pó. E mistura aquela massa na mão mesmo. Mistura tudo. E depois coloca em forma untada pra assar. O meu demorou, acho que uns 35, 40 minutos pra assar. E ficou muito bom. E aí a dica do queijo. Se vocês quiserem colocar o queijo na massa. Ou se você preferir erva doce. É a gosto. Eu coloquei um pouquinho mais de meia xícara de queijo picadinho. Aí você mistura na massa ali e coloca pra assar. E fica muito bom. E outra coisa que eu ia falar pra vocês é que... Outra coisa que eu ia falar pra vocês é que eu nunca consegui fazer broa. E pra ficar assim, molhadinha, sabe? Sempre que eu fazia broa, ficava seca. E eu não curto muito. Então, essa receita é maravilhosa. Faça em casa. Você não vai se arrepender. Faça e depois comenta aqui se deu certo com vocês. Se não deu certo. Mas vai dar certo, gente. Se seguir a receita certinha. Foi a primeira vez que eu fiz. Se seguir certinha a receita, dá certo. E aí comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Vou desfadiar as malas agora. E... Ai, Mia. Mia só sabe brincar, meu Deus. E aí comenta aqui embaixo. Oi, amores, hoje é outro dia. Ontem eu lavei roupa, mas eu acabei esquecendo de gravar para vocês, porque o tempo estava fechado, aí eu fui correndo lavar roupa e foi bem corrido assim. E acabei esquecendo de gravar, mas ontem eu lavei roupa e dei uma arrumada aqui na casa também. E hoje eu não tô na correria para viagem, eu já fui no mercado agora de manhã comprar algumas coisas para a gente levar, para beber lá, para comer. E eu acabei de chegar do mercado, agora vou passar umas roupas aqui e aí eu vou gravar para vocês, vou dar continuidade aqui nesse vlog. Bora lá então. Tchau, tchau. Amores, já passei algumas roupas ali, não vou passar tudo, porque bastante roupa para passar eu tenho hoje, só vou passar algumas que eu vou levar na viagem também. Então, tô na correria, gente, nem tomei café ainda, já são 11 horas da manhã, 10 para as 11. Assei um pão de queijo ali para mim, agora eu vou tomar café, depois terminar de arrumar a mala e aí eu vou gravando para vocês, gente, ó. Ah, eu preciso colocar a câmera para carregar também a bateria. Vou mostrar para vocês o café. Ó, gente, assei um pão de queijo para comer e aqui tem café da máquina mesmo que eu fiz, que é o Lungo e é isso, ó. Vou tomar meu cafezinho aqui. Pronto, gente, mala arrumada, ó. Tem mais coisas do que quando a gente foi para Minas, porque eu tô levando... Ah, tem que levar mais coisas, né, biquíni, boné, essas coisas. Tô levando roupa de frio também, porque a previsão de tempo é de chuva, mas como já tá pago, né, então a gente vai. E é mais para ficar juntinho também, né, então... Bom, amores, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mostrei para vocês aí que eu já terminei a mala e aí eu só vou organizar as coisas aqui, terminar de organizar tudo para viagem e vou colocar a bateria da câmera para carregar, então por isso que eu vou encerrar já o vídeo, para iniciar o vlog aí da nossa viagem. A previsão de tempo é de chuva, mas como já tá agendado, né, já tá marcado, então a gente vai, vai comemorar aí nossos seis anos de casados. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça do like para me ajudar, se inscreva no canal se não for inscrito e siga lá nas redes sociais, eu vou deixar na descrição do vídeo e aqui também na telinha para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!